...carreiras e remuneração, PCCR dos servidores do quadro permanente da autarquia, Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Campo Frio e BASCAF. O projeto vem de aparecer favorável da Comissão de Constituição de Justiça. Vai aparecer em discussão. Para discutir o vereador Luiz Corrêa. Primeiro, parabenizar aos funcionários do BASCAF pela luta. Sei que é certa vitória, caso é um ânimo nesse sentido. Mas nesse momento também de tantas críticas ao prefeito, também parabenizá-lo. E dizer ao prefeito, dar um recado ao prefeito, que quando ele vai direto ao assunto, ele tem sensibilidade para encontrar a verdade. Então, muitas vezes, prefeito, falta esse momento de você assumir realmente a solução do problema. Eu tenho certeza que assim, todas as críticas aqui, agindo dessa forma, como agiu no caso do BASCAF, que foi vossa excelência, junto com os funcionários, com os representantes, que resolveu o problema, que nas outras áreas também possa fazê-lo da mesma forma. Parabéns. Obrigada. Então, nós, chegou o tom de esperado sim. Acho que eu posso dizer dessa forma. e eu quero deixar aqui um parabéns a vocês, a todos vocês funcionários que lutaram, perseveraram e mostraram que a verdade estava do lado de vocês e que esse direito tão sonhado vai sair do papel. Então eu deixo aqui a vocês o meu gabinete de portas abertas, acho que todos aqui já sabem que lutarei sempre ao lado do trabalhador, mas dizendo a vocês que os vitoriosos e os merecedores de todos os aplausos hoje são vocês. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Graças a Deus. Só para dar parabéns a vocês, mais do que merecido. Tenho um ditado antigo, senhor presidente. Água mole, pedra dura, tanto bate até que cura. Vocês conseguiram vencer essa rocha. Meus parabéns, tá? A gente chegou a uma discussão a aparecer. Queria que eu parabenizar também o servidor do Vasco. Dê da minha alegria por a Vicky que já se pronunciou na sessão passada, com o tempo da história, toda a luta. A gente fica muito feliz em poder ter contribuído, mesmo que de forma não tão forte como vocês mereciam, porque demorou demais, né, Vicky? Mas aconteceu. Como o Jackson disse, acabou conseguindo, né, Vicky? E essa casa também está de parabéns, porque a gente ouve muitas críticas, a gente ouve e ouviu aqui muitas acusações dos vereadores, generalizam demais, transferem culpas quando é conveniente. Mas eu estou aqui há quatro mandatos e nunca vi essa casa votar contra o trabalhador, nunca vi essa casa não defender o trabalhador. Dentro de nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente está sempre prestes e prontos a lutar pelo trabalhador. Foi assim um dos futuros PCCRs e não seria diferente com vocês, servidores tão queridos desse município. Parabéns a todos. O projeto seria encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento, mas existe um requerimento de urgência assinado por todos os vereadores. Parabéns a todos. O projeto seria liberado, exato, a tribuna de justificação pessoal. Será um ar, vereador?